Como você pode melhorar a sua interpretação textual? Tem quatro dicas maravilhosas que é muito importante que vocês apliquem no seu dia a dia. Antes de dar as quatro dicas valiosas, a primeira coisa que você sempre deve ter em mente é a importância da leitura. Vocês devem ter o hábito da leitura. Ah, eu não gosto de ler. Então, se a pessoa não gosta de ler, ela tem que aos pouquinhos, todos os dias, ler um parágrafo, ler alguma coisa bem pequenininha, todos os dias, que isso é difícil. Para quem não gosta de ler, vai ser um desafio. Todos os dias, ler um pedacinho. Ou então, escolhe um livro que você goste, de um assunto que você goste, e todo dia ler só uma página daquele livro. Leu a primeira página, marcou, parou, colocou, marca-texto. No outro dia, uma página. No outro dia, outra página. Uma paginazinha só por dia. Para quem não gosta de ler e para quem não tem o hábito de leitura. Tem que ser um treinamento. É como andar de bicicleta, ou quando você vai aprender a dirigir. Não é um sufoco começar a dirigir? Quem nunca pegou num carro, numa vida, e vai começar, é um desafio. Então, a leitura é a mesma coisa. Não é porque parece tão fácil, porque você sabe ler, que ler vai ser algo simples. Você pega o texto, lê, ah, interpretei. Não é assim. A maioria das pessoas não gostam da leitura. E tem esse desafio. Então, agora eu já lancei o desafio. Para quem não gosta de ler e não tem o hábito, faça aí o que eu falei. Agora, vamos às dicas de como realmente você vai começar o processo de leitura. Primeira coisa é você, quando você for ler algo, você escolheu lá o seu livro, a sua paginazinha do livro. O que você vai fazer? Você vai botar um dicionário perto de você, um dicionário para consulta. Não adianta você estar lendo uma coisa, se você não vai confirmar a letra, confirmar o significado daquela palavra. Hoje em dia, tem essa dificuldade por causa da internet. Tudo aqui é muito fácil. É uma nova, essas novas gerações, elas estão tão acostumadas a clicar e achar tudo tão rápido, que quando ela entra no mundo da leitura e da escrita, ela vai encontrar dificuldades. Se sua área é leitura e escrita, jornalismo, direito, professores, você tem que criar uma estrutura de um bom leitor para desenvolver uma boa escrita, uma boa interpretação textual. Então, tenha um dicionário. Agora, o que eu não aconselharia? Que seria a segunda dica. É muito importante que você leia com papel, não com a tela do computador, porque a tela do computador ou do celular, ela cria um vício. Um vício de tudo ser muito rápido, que é a nossa sociedade. Tudo é muito volátil, né? Como fala a Balma, uma sociedade líquida em que tudo é muito rápido, as pessoas não têm paciência de conversar, de viver, de esperar o tempo passar. E pegar um livro, por exemplo, esse daqui, Odisseia Olímpica, da editora... Qual é a editora? Biruta. Editora Biruta. Muito legal. Fala sobre os deuses gregos, né? Sobre a mitologia grega, certo? Muito interessante. Faz parte da cultura ocidental. A gente saber, entender, sobre a mitologia grega. Agora, quando você pega o livro para ler, é um processo legal que você marca, você marca palavras que você não conhece, você pode escrever o significado. E vai ser útil também para a próxima dica, que é a terceira dica, para você melhorar a sua interpretação de textual. Quando você estiver lendo, por exemplo, aqui, vamos colocar aqui na primeira página, certo? Que a maior dificuldade, qual é, gente? As pessoas querem tudo assim, ó, com figurinha, né? Mas essa coisa com figurinha é legal para a gente fazer o quê? Algum tipo de técnica de memorização. Mas só que isso também é uma coisa mais lúdica, né? Até o infantilizado, que nós amamos. Eu amo também, tá? Apesar de falar infantilizado, mas o que diz respeito à criança e à infância é lindo e maravilhoso. É muito gostoso, por isso que isso torna prático. Mas nós temos que aprender também a ler como adultos. Ler só com o texto. E aí, o que você vai fazer que é a terceira etapa para melhorar a sua leitura? Resuminhos. Você vai pegar... Ler um parágrafo. Você vai o quê? Parafrasear. Dizer em poucas linhas, em poucas palavras, o que foi dito naquele parágrafo. É muito importante que você, ao ler, vá fazer um resumo de cada parágrafo que você está lendo. Ó, virando a página, veja. A pessoa vai lendo, ela pode marcar as palavras com lápis que ela não compreende, consultar um dicionário, escrever o significado da palavra. É muito importante você escrever. Porque quando você lê e você para, tira o olhar e entendeu, você esquece. Mas quando você escreve aquilo, faz com que você memorize melhor, tá? Para você estudar melhor. Então, marca as palavras que não conhece, pesquise, consulte um dicionário, faça um resumo de cada parágrafo. De cada parágrafo. Por quê? Porque você é um concurseiro. O concurseiro, ele tem que treinar. Ele tem que escrever os resuminhos. Você não está fazendo só uma prova para uma faculdade e tal. Você está treinando para uma prova de concurso público. Então, você tem que ter o hábito de fazer o resumo dos parágrafos, porque no dia da prova do seu concurso, quando vier a prova, você vai fazer a mesma coisa. Você vai ler o parágrafo, botar ou sublinhar palavras-chave, ou fazer um breve resumo, muito rápido de cada parágrafo, antes de você ir para as perguntas. Quando você vai para as perguntas e volta para o texto, você fica, isso retarda um pouco o seu processo de leitura, porque você fica pensando na pergunta, pensando no texto. Se você ler primeiro para depois ir para as perguntas, vai ser um processo muito mais rápido. apesar de você não acreditar, mas você vai ver. E se você já treina antes, fazendo leituras de cada parágrafo, e de cada parágrafo, e fazendo o resuminho lateral do que você está lendo, e depois pega uma prova de concurso, depois de algum tempo, vai fazer isso com provas de concurso, você vai ver como você vai melhorar a sua interpretação textual, gente. Porque, na verdade, essa é a maneira correta de se ler e estudar. Só que a gente vive numa sociedade que o aluno quer sempre o quê? Ele quer que tudo seja assim, ó. Ele quer, ah, eu quero uma resposta rápida, uma solução rápida para o meu problema. Mas não é assim. A gente tem que aprender que tudo é um processo. Por exemplo, a pessoa quer ser um médico, vai ser um médico. Ele vai chegar e comprar um diploma? Ah, não, eu quero tudo muito rápido. Não é assim. O médico faz seis anos do curso de medicina, depois dois anos de residência, para depois ele começar realmente a exercer a função como médico. Se ele for se tornar um especialista, isso é para clínico geral. Pelo menos é o que eu sei até o momento. Se ele for se tornar um especialista, ele tem que fazer mais dois anos da especialidade que ele quer. Se ele quer trabalhar com ouvido, né? O otorrino, oftalmologista, pediatria, assim por diante. Tudo é um processo. Para eu ser professora, eu tive que fazer todo um curso durante anos. Você tem que ter paciência. Se vocês não aprenderem a ter paciência para aprender a ler da maneira correta, fazer os resumos e depois ir para a prova do concurso, vocês não vão realmente alcançar resultado nenhum. Tem que haver resultado. Por exemplo, a interpretação de texto é importante porque o aluno que vai fazer, como o Jadson aqui, que falou comigo, meu aluno, é sobre a prova do Enem, por exemplo, fazer uma redação do Enem. Como a pessoa vai fazer uma boa redação do Enem se ela não é boa de interpretação textual? Difícil. Muito difícil. Porque para fazer uma boa redação e argumentar bem, você tem que ler pelo menos três textos sobre um determinado tema para você ser capaz de desenvolver um texto com introdução, desenvolvimento, conclusão e boa argumentação. Então, é claro que a pessoa nunca vai escrever bem se ela não interpretar bem o mundo, o mundo, tudo o que ocorre à sua volta, fazer a análise e desenvolver a sua argumentação. Então, é muito importante que você pense nessa questão. Porque a quarta dica aqui que eu destaquei é que você tem que reservar um tempo para ler devagar. Por quê? Para você realmente assimilar o conteúdo. Isso envolve o quê? O ambiente que você escolheu para ler. Se você tem dificuldade de leitura, não gosta de ler, escolhe um ambiente, em que toca um telefone, que alguém grita não tem uma luz adequada, você fica mal sentado, quase dormindo, no sofá super confortável, é claro que você vai ler 5 linha 6, daqui a pouco você está com sono e vai dormir. Então, para ler, para realmente exercitar a boa interpretação, você tem que estar em um ambiente bem iluminado, sentar em uma cadeira de preferência ruim, uma cadeira dura que te incomode realmente para você conseguir trabalhar a concentração em algo que você não gosta, que é justamente o quê? Ler. Não é assim? Por exemplo, eu nunca suportei estudar as matérias de química e geografia, então eu sempre tinha que estar em um ambiente desse, porque se eu começasse a ler a matéria, eu ia dormir, eu ia começar a dormir, ter sono, achar outra coisa para fazer, então você estando em alerta no processo da leitura de algo que você não gosta, é a melhor forma para você conseguir concluir algo que você tenha dificuldade. Lembrando sempre que o bom concurseiro, ele estuda duas vezes mais o que ele não gosta, e o que ele gosta, ele só estuda uma, porque o que a gente gosta é muito rápido, você aprende muito rápido, vai direto para os exercícios, você soluciona tudo porque você faz aquilo com gosto, mas o que você não gosta, um pedacinho se torna horas, não é isso? Pedacinho vai demorando aquele tempo, então se você não gosta de interpretação textual, tem dificuldade de estar assistindo a esse vídeo, você tem que fazer isso, buscar um ambiente e um posicionamento de leitura em que te permita ler essa única página que eu falei por dia e fazer o resumo da única página, da única página, tenha um caderno de interpretação textual, gente, é muito importante, ah, eu tenho dificuldade com gramática, tenho caderno de gramática, eu tenho dificuldade com redação, tenho caderno de redação e faço o que? Coloque lá exemplos de argumentações sobre diversos temas, eu tenho dificuldade com interpretação textual, eu tenho caderno de interpretação textual para estudar a matéria num ambiente apropriado, veja que o ambiente que eu estou, eu criei um ambiente iluminado para eu estudar, para eu fazer lives, para eu digitar, para eu dar aulas online, então tem esse ambiente preparado que já quando eu sento aqui eu já fico pronta para fazer uma coisa, então você tem que criar um ambiente, um ritual, porque nós somos assim, ritualistas, você cria aquele ritual de estudar e ler naquele mesmo ambiente, isso vai te permitir o que? Realmente você produzir, você conseguir resultados com os seus objetivos de melhorar a sua interpretação textual, então a única coisa que eu peço que vocês façam, aqueles que realmente querem melhorar a questão da interpretação textual, é que vocês comecem com um exercício de um mês, 15 dias de ler uma página por dia, fazer resumo de cada parágrafo no caderno e criar um ambiente de leitura e se você realmente tem dificuldade em uma matéria, estude duas vezes mais a matéria que você tem dificuldade para você alcançar o seu objetivo que é o que? Passar em um concurso público, nós somos o que? Uma família de concurseiros, então vocês têm que ter o foco de concurseiro, ok? Bem, alguma dúvida? No caso aqui, o Lucas, ele colocou trabalhar sábado e domingo, eu não entendi. se a pessoa, olha só, eu falei ler todo dia, porque ler todo dia uma paginazinha, independente de você ir para o trabalho, estar em casa, você pode ler na condução, você pode ler no horário do almoço, você pode criar um momentozinho só para leitura, para treinar a leitura. Agora, para estudar, se a pessoa trabalha de segunda a sexta, ela só tem sábado e domingo para estudar para um concurso público, que à noite eu acho cansativo, só se a pessoa realmente tem boa, uma disposição física enorme, aí ela tanto trabalha durante o dia como estuda à noite, aí, né, está ótimo se a pessoa conseguir fazer isso. Mas crie as rotinas ou semanais ou diárias, mas é muito importante criar a rotina. Ter a constância é fundamental, realmente, ter a constância, gente, língua portuguesa, foi legal que aqui o Lindenor, ele falou o seguinte, preciso melhorar muito em português, e o outro falou o da constância. O que acontece? A maioria das pessoas acha que vão aprender toda a matéria de língua portuguesa em dois meses, não existe. Você, para entender, realmente, português, começando com a parte morfológica, sintática, a parte final, semântica, tudo, no mínimo, com qualidade, seriam uma média de cinco meses, com qualidade, realmente, para gabaritar uma prova de concurso. Agora, se você já está em um curso preparatório que ele pega e fecha os conteúdos, é diferente, por exemplo, você contratou um pacote em um curso preparatório para quatro meses, presencial, realmente, o professor vai dar o conteúdo, e aí, você que se diz, se você vai entender, se você vai copiar, se você não vai, se você compra, por exemplo, o meu curso gramática do zero online, você tem que ter um projeto, uma organização, e sabendo que você vai ter uma média de cinco meses ou mais para estudar a gramática da língua portuguesa com qualidade, estudando conteúdo e fazendo os exercícios, porque não adianta você estudar conteúdo sem fazer exercício de quê? Exercício de fixação e exercício de concursos público, de você realmente ficar confuso, realmente surgirem as dúvidas, você esclarecer suas dúvidas para realmente ter um resultado. A interpretação textual, porque aí eu tenho que voltar para o foco da interpretação textual, é muito importante vocês verem que vocês também têm que ter foco com a interpretação textual, da mesma maneira, não vai ser do dia para a noite que você vai interpretar bem, você tem que pelo menos gastar 30 dias se dedicando à interpretação de texto, lendo uma página por dia, fazendo os resumos que eu falei, demorou 15 dias, aí depois você começa a fazer provas de interpretação vendo o que que você está melhorando ou não ali. Tem que ser um exercício, gente, com paciência, não adianta vocês querem hoje ouvir isso que eu estou falando amanhã, fazem no dia seguinte que vocês conseguirem, não é assim. matemática e língua portuguesa não funciona no processo do sonho de vocês, não funciona. Tem que ter paciência para alcançar realmente um resultado, para alcançar o seu resultado, certo?